Pessoal, então tô eu aqui na Rafael Zimbardo, ó, de frente ao arco ponto. Olha que legal que eu tô vendo aqui, ó, tá vendo? Bacana, ó, tá vendo? É isso que precisa, gente, ó. Fica uma frase muito boa, ó, tá vendo? Proibido jogar listo. A gente quer trabalhar isso, trabalhar essa educação, ó. Vários pontos aqui, ó, é isso, ó. Com certeza a comunidade agradece. Olha isso aí, ó. Que tenhamos mais espaço desse. É isso. Ó. Proibido jogar listo. É isso aí. Fui. Valeu. Quem nasce do lado de baixo da linha do trem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto